A questão diz assim, em uma planilha do Excel temos na célula A1 o valor numérico 2 e nas células seguintes temos na B1 a fórmula igual A1 asterisco 2 e na C1 a fórmula igual B1 acento circunflexo A1. Então, identifique a alternativa que tenha respectivamente os resultados finais nas células A1, B1 e C1. Letra A, 2, 4 e 8. Letra B, 2, 3 e 6. Letra C, 2, 4 e 6. Letra D, 2, 4 e 16. E aí, pessoal, qual dessas alternativas de fato é a correta para essa questão? Vamos lá acompanhando comigo. Primeiro, vamos separar o que ele disse que tem em cada célula. A1 ele disse que tem valor numérico 2. Na célula B1 tem uma fórmula igual A1 asterisco 2. Lembrando que asterisco é multiplicação, então aqui é A1 multiplicado por 2. E a C1 tem a fórmula igual B1 acento circunflexo A1. Lembrando que o acento circunflexo é exponenciação. O que vem antes do acento circunflexo é a base, nesse caso B1, e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente, nesse caso A1. Então, vamos resolver. A1 já está resolvida, é o valor 2. Perfeito. B1 tem a fórmula A1 e ele já diz aqui em cima que A1 vale 2. Então, vai ser aqui, pessoal, A1 que vale 2, asterisco 2, que é 2 multiplicado por 2, que é igual a 4. Perfeito. Então, A1 vale 2 e a célula B1 já sei que vale 4. Aí, na C1 ele diz que tem B1 acento circunflexo A1. B1 já sabemos que vale 4. Então, vamos colocar aqui no lugar de B1, 4. Acento circunflexo, que é a exponenciação A1. A1 já sabemos que vale 2. Então, vamos colocar no lugar de A1, 2. E aí, ficou 4 no expoente 2, porque o acento circunflexo é exponenciação. Vou repetir, o que vem antes é a base, 4, e o que vem depois do acento circunflexo é expoente. Então, aqui, 4 no expoente 2. 4 no expoente 2 é 4 multiplicado por 4, que dá 16. Então, o resultado da célula C1 é 16. Então, ficou assim. A1 vale 2. B1 deu o resultado 4. E C1 deu o resultado 16. Então, a resposta da questão tem que ser 2, 4 e 16, respectivamente, para A1, B1 e C1. 2, 4 e 16 nós encontramos na letra D de Dinamarca, como sendo, então, o gabarito e a resposta final desta questão. Certo, pessoal?